Vamos repercutir os casos de acidentes na região. Em Governador Valadares, a preocupação da Polícia Militar Rodoviária tem a ver com os registros de ocorrência realizados nas rotatórias da cidade. Ah, e essa aí que tá na imagem, eu vou te contar uma coisa, viu? Obrigado, viu, produção? Obrigado aí, Albuquerque Júnior, nosso diretor de jornalismo. É porque é constantemente... Eu vejo isso ali, eu moro ali, ó. O exemplo, né, são os tombamentos de veículos pesados registrados no trecho da BR-259, próximo ao bairro Cidade Nova. É esse trecho que nós vamos mostrar na reportagem. Balança! Esta é a rotatória da BR-259, que dá acesso ao bairro Cidade Nova e uma das principais avenidas de Governador Valadares, a Minas Gerais. Mas é preciso que os condutores e pedestres tenham atenção ao passar por ela. Na última sexta-feira, um acidente envolvendo um veículo de carga foi registrado nessa rotatória. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão que transportava Saibro não teria conseguido fazer aquela curva e tombou. O condutor e o passageiro ficaram levemente feridos e foram socorridos pelo SAMU. No mesmo trecho, o outro acidente foi registrado no dia 5 de outubro do ano passado. Uma carreta com cargas de carvão siderúrgico tombou na rotatória. O motorista ficou ferido. A Polícia Militar Rodoviária destaca alguns fatores que resultam em acidentes. A gente percebe que a inobservância da sinalização, às vezes o condutor vem com a velocidade bastante elevada, ao chegar no ponto aqui não consegue fazer a curva. Então é o condutor realmente observar a sinalização existente no local e reduzir a velocidade. Os condutores têm que atentar. Nós temos aqui uma rotatória ao final de uma reta. Então é importante que preste atenção na sinalização, reduza a velocidade. A gente sabe que o comportamento do condutor é causa determinante na ocorrência de acidentes. Então reduz a velocidade, mesmo porque nós estamos no entroncamento de uma rodovia com a avenida da cidade, por onde também transitam pedestres, ciclistas. Então a nossa dica é que reduz essa velocidade e esses pedestres, esses ciclistas que por aqui passam, que prestem bastante atenção, que estarão atravessando por uma rodovia, que existe um grande fluxo de veículos. Este especialista em trânsito faz uma análise da circulação de veículos no local e sobre os acidentes mencionados. A gente supõe que um motorista que se envolve em um acidente desse, ele pode estar cansado. Ele pode não ter parado para descansar o tempo regulamentar que a lei exige. A gente tem diversos casos, foram 50.460 casos de autuações de motoristas que não obedeceram essa lei. Quando ele é autuado, somente, ok. Mas e quando ele, devido a isso, ele causa o acidente? A gente pode imaginar que seja isso. Essa desobediência da lei, da lei, no caso do motorista, não descansar o suficiente. Então ele perde a percepção, ele perde o senso, a noção de espaço, ele está cansado, ele está fadigado e às vezes entra numa curva dessa aqui em alta velocidade, não dá conta de fazer. E as consequências é o que a gente viu nesse acidente recente do veículo de Cybro e também o que aconteceu há alguns meses atrás, o veículo que estava transportando carvão. Outro fator que pode contribuir para os acidentes é a falta de visibilidade de placas de indicação. Elas estão no lugar correto, mas muitas delas, as margens da rodovia, estão cobertas por mato. Isso seria um problema principalmente já para aqueles motoristas que estão passando ali pela primeira vez, que não tem muito costume de trafegar nessa região. É claro que independente disso, a sinalização tem que estar descoberta, a sinalização tem que estar bem visível, ela tem que estar antecipada, ela tem que ter uma antecedência para que o motorista veja e tenha tempo de tomar as atitudes. Então se você tem uma sinalização que avisa de uma rotatória, mas que ela está tampada pelo mato, aí a gente vai ter um certo problema, porque às vezes o motorista sem experiência, quando ele chegar, quando ele destampar com essa rotatória, onde ele tem que fazer curva, onde ele tem que fazer movimentos mais intensos no volante, ele vai estar despreparado pela falta de sinalização que deveria estar ali. Deveria ter uma equipe sempre mantendo essa sinalização em dia, destampada, bem visível ali para os demais motoristas. Outro ponto que acende o alerta para a atenção dos usuários é o trevo que dá acesso ao bairro Capim, que também é a entrada de governador Valadares para quem vem do Espírito Santo. A situação do local não é muito diferente da outra rotatória. Essa aqui, ela tem que ter uma redução bem considerável em relação à velocidade, porque ela forma esse S aqui, que você vê aqui, você faz uma primeira curva para a esquerda, depois uma curva para a direita, logo na sequência, isso para quem está querendo entrar em governador Valadares, para quem está passando por fora aqui também, da mesma forma, olha só. E isso, o motorista tem que ter bastante atenção, tomar todos os cuidados, reduzir bastante a velocidade, porque além desses cuidados, a própria rotatória em si, ela não oferece uma condição muito segura para o tráfico de veículos aqui nessa área. É, e aí eu estou concluindo então que as rotatórias foram mal feitas, porque não mostrou aí na reportagem, Jairão, mas tem a rotatória da entrada do Distrito Industrial, que para mim, para mim é a pior rotatória da face da terra. Sinceramente, eu vou te contar um negócio, eu ainda vou estudar para dar aula na faculdade de Aria, e na hora que eu for professor, eu vou descobrir quem que fez essa rotatória aí. Eu vou citar ele como exemplo em todas as minhas aulas. Essa aí, Jairão, olha a sinalização que está no chão, que deveria estar escrito PARE. Cadê o PARE escrito? Toda apagada, olha lá. Tá, tem que ter uma placa ali onde está esse carro vermelho. A placa está derrubada. Estou falando porque eu moro ali. A placa está lá pendurada na cerca. Olha lá. Por que que não coloca também aquelas elevações, aquelas, Jairão, que a gente vem passando a sequência, faz tu, 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 né? Dá um barulhão assim, de acordo com a velocidade. Porque aquilo ali é para acordar o motorista, né? É uma lombada com sonorizador. Ela dá aquele... Aí o cara já assusta, já quem está cochilando na hora, toma a tendência e pega o volante de volta. E o principal, né? Corrigir sempre a sinalização, placa de PARE para todo lado, e fazer o motorista, o condutor, reduzir a velocidade antes de chegar na rotatória. Então, essa velocidade, ela tem que ser diminuída. Sei lá, coloca aí o... Aquele registro de velocidade, ué? O pessoal passar a 40 ou 30, não sei quanto que vai ser. E aí é o DENIT, o DR, de acordo com a sua área de competência, é que vai definir aí, né? É, com o estudo que tem da rodovia. Mas o fato é que são muitos acidentes que acontecem aí na rotatória. Sem contar a turma que está indo pela 116 e entra à direita ali, sentido... Para pegar, sentido centro de Valadares. E aí eles dão uma reduzida e vem na alta, menino. Já para pegar o gás, para subir o morrinho. Aí, pedestre para atravessar ali. É difícil, é terrível. O fato é que a reportagem está aí e mostrou o problema. Com a palavra, quem pode ajudar, né? É, quem tem a competência para fazê-lo. Rotatórias de GV, essa do Cidade Nova. Mostramos a outra do conjunto CIR. E também dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha do distrito também, viu? Nosso Deus, misericórdia. Temos nota aqui, né? Por meio de nota, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, informou que nos locais questionados, há sinalização vertical de advertência, informando a existência dos trevos à frente e alerta da necessidade de redução da velocidade. É, ô, DENIT, mas mostrou na imagem que está cheio de mato na frente da placa, DENIT. É isso que está falando na reportagem, DENIT. Ninguém falou que não tem a placa, não. Só o apresentador que falou que tem uma placa onde está o veículo vermelho ali, que foi arrancada. Só ali que nós estamos falando que não tem a placa. O resto tem a placa mesmo, DENIT. Mas a vegetação, o matagal, está tampando as placas, DENIT. É isso que nós estamos falando na reportagem? Pelo amor de Deus. Deixa eu terminar de ler a nota aqui. O órgão ainda disse que está em andamento a licitação da empresa que ficará responsável pela manutenção de conservação do trecho. Assim que o contrato for assinado com a nova empresa, o DENIT vai solicitar que seja feita a vistoria e, se for necessário, a implantação de mais dispositivos de segurança nos trevos. Antes de vocês fazerem o estudo, eu já estou avisando que vai ser necessário sim, tá? Outra coisa, DENIT. Esse trecho da rotatória, a tela na rotatória da 116, não tem que iluminar, não? Os postes estão todos lá, ué. Coloca iluminação lá, ué. Como é que pode, né, gente?